Um oferecimento Grupo Skin Cariol e Grupo Algar Empresas que procuram ser verdadeiras usinas de valor Ah, apareceu um cara aqui que gostou muito do produto que a gente faz, sabe? Eu mandei ele vir outra hora aí Como é que ele chama? Eu não sei porque nós não temos aqui o nome e tal Pode uma coisa dessa Ah, sabe que veio um sujeito aqui e disse que ele Foi o primo dele que mandou ele aqui Porque disse que uma vez nós atendemos Não sei nem quem foi que ele vendeu Eu peguei na hora e falei, ah, sei, pode vir, pode vir Como a gente desperdiça Pequenos inícios, né? Inícios de relações que poderiam se transformar maravilhosamente em coisas duradouras, né? Construir relação duradoura é fazer parte da vida da outra pessoa Contribuindo com aquilo que eu sei fazer melhor É estar ligado à prosperidade É medir o sucesso que ele tem estando conosco É ficar feliz com o sucesso do outro Nem que o outro não ache que aquilo seja a melhor forma Mas o outro que gosta do outro acha Interessante Companhias que vão muito bem, sabe como é que elas também fazem? Elas não cuidam tanto do cliente direto Elas cuidam do cliente e do cliente Porque se o cliente e do cliente gostar do cliente Com a nossa ajuda o cliente fica conosco Aquilo que em inglês se chama Customer's customer Interessante Porque você veja, por exemplo, uma grande construtora de prédios Ela vai construir E você é um grande fornecedor deles Para ela ficar famosa Os clientes que compram os escritórios Os apartamentos dela é que tem que ficar muito contentes Então por que você já não projeta o que você vai oferecer para ela Visando o cliente dela ficar muito satisfeito Porque aí o seu produto Passa a ser um ingrediente de valor No foco do cliente e do meu cliente Posso? É maravilhoso É maravilhoso